Hoje, dia 22 de março, comemoramos o Dia Mundial da Água. A data criada pelo Unesco busca conscientizar sobre a importância da gestão sustentável dos recursos hídricos. E o Santuário Nacional, em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica, há alguns anos, desenvolve um projeto voltado para a recuperação da mata e das nascentes. A natureza e sua infinidade de benefícios para a vida. Vista de cima, é difícil de imaginar esta área totalmente sem vegetação. Mas era. Somente pastos, sem árvores. Até o Santuário Nacional de Aparecida iniciar o projeto de reflorestamento com a ONG SOS Mata Atlântica. Então, em 2017, de fato, começaram os estudos de quais espécies poderiam ser plantadas aqui. Porque quando a gente fala de reflorestamento, parece algo simples. Ah, vamos fazer um buraquinho e jogar semente. Ou quem pode pegar um helicóptero e distribuir, fazer a chuva de semente na fazenda. Não é bem isso. Na verdade, houve um estudo por parte deles de quais espécies se adaptariam aqui, quais as espécies eram do passado. Entrevista, verificação da comunidade, dos remanescentes e o que daria certo nessa região. Preparo do solo. E aí sim, trazer as espécies para reflorestar. Estamos em um dos trechos da fazenda Santana, que recebeu os trabalhos desta parceria de plantio e agora segue com a conservação. Ao todo, nas três fazendas, Santana e São José, Aquinha Aparecida e Sobradinho, em Taubaté, são 272 hectares no projeto de reflorestamento. A área toda equivale a 300 campos de futebol. Foram plantadas até dezembro mais de 500 mil mudas nativas de 150 espécies. O monitoramento segue até o fim deste ano e depois permanecerá a conservação, para contribuir com o ciclo da água e a disponibilidade nos lençóis freáticos. Com a volta desse reflorestamento, você volta a ter os animais. Eu já vi duas vezes lobo-guará aqui na fazenda, que é um animal considerado ainda em extinção. Você vê pássaros diferentes, coloridos, provavelmente os nativos. E quanto à produção de água, essa chuva é melhor absorvida. A gente fala que as árvores são a esponja do solo. Ela vai, aí você tem a árvore que absorve através de suas raízes, suas foras, isso escorre, escoa para o lençol freático e alimenta os rios. Porque hoje, com o aquecimento global, a gente tem dois problemas graves. Um que é as grandes massas de ar quente, que causam aquelas chuvas catastróficas, que trazem danos para as cidades, erosões e etc. Inundações, né? E tem a desertificação, a seca mesmo. Você tem regiões da Amazônia, por exemplo, passando para o processo de seca. Em quatro anos de projeto, já foi possível identificar mudanças. Além do cenário mais verde, a represa com o nível mais alto e a volta da vida selvagem, nascentes que haviam secado foram encontradas na fazenda. Inclusive, no trajeto que fizemos, segundo os funcionários do santuário, fomos surpreendidos por uma. Esse reforestamento trouxe de novo a esperança para nós e tem uma represa dessa, né? Que agora está conseguindo verter água. Eu, quando eu entrei aqui, ficava metade da tulipa essa água. E hoje, faz muito tempo que eu não vejo essa tulipa aparecer, o que é bom. Nesta parceria, há contrapartidas para outros projetos socioambientais, como o Observando Rios, que o santuário, como voluntário, é apoiado pela SOS Mata Atlântica e monitora a qualidade e nível de poluição do Rio Paraíba do Sul, que corta o Vale do Paraíba. É um trabalho praticamente voluntário, apoiado pela SOS, onde eles mandam os reagentes, mandam todo o material para que o Rio Paraíba seja monitorado todo mês, com o objetivo de divulgar a qualidade do rio para as autoridades, chamar atenção sobre isso e que sejam tomadas ações sobre isso. Esse é o objetivo. Já que o plantio das árvores, nas espécies e locais certos, contribui para o futuro da água no nosso planeta, também deixei minha contribuição colocando a mão na massa, ou melhor, na terra. Obrigado. 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 Obrigado.